E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui ao Portal Night, galera. Então, seguinte, o vídeo de hoje nós vamos consertar essa casinha que está lá atrás, certo? Nós vamos consertar ela pra gente ter onde morar. Vai ser a nossa casinha inicial, ok? Então, nós vamos precisar desse bloco lá de cima, que é um bloco de palha, se não me engano, e vamos precisar desse bloco de madeira aqui também pra gente poder consertar essas paredes, ok? Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui. Aqui, bloco de palha, deixa eu ver... Estou fazendo um monte aqui. E eu acho que deu ruim. Não deu não. Tá aqui, 24 bloquinhos de palha e eu não sei se vai ser suficiente. Vamos ver aqui como é que é essa pinóia. Aqui é tenso, mano. Tem que consertar essa bodeguinha aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer como estava antes. Coloca aqui. E eu vou precisar de mais. Eu espero que eu tenha trigo suficiente. Mas, eu acredito que devo ter. Acabou. Vamos ver quantos que vai dar aqui. Enquanto isso, quantos que ele está fazendo aqui, vamos ver se a gente acha trigo por aí. Eu peguei todos os trigos que estavam aqui. Estavam plantados, já replantei tudo. Está tudo bonitinho. E aqui tem. Aqui tem um. Aqui, ó. Só um triguinho. Temos que fazer tudo isso agora de dia, porque a noite fica muito tenso, cara. Aqui não é muito específico, nem aqui, nem na China. É muito complicado. Então, ficar andando por aí, dando sopa à noite, não é uma boa. Olha aqui, bloquinho. Semente de trigo, e trigo, e dois trigos. Que massa. Aqui. Ai, meu santo. Vamos lá. Vamos lá. Aff, eu estou batendo na grama e não no trigo, que eu quero. Deu para fazer 12. E agora... Aqui vou fazer mais. Beleza. Vamos colocar aqui. Essa parte de construção aqui é tensa, porque... Esse trequinho aqui é meio esquisito, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ter que subir. Pronto. Aqui já está ok. Ok. Cara, não está à perfeição, não, né? Está até estranho, mas... É o que tem para hoje. Ih, anoiteceu. E ainda tem buraco ali. Não posso deixar nenhum buraco. Fecha. Ah, sei lá. Deixa eu ver. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Acabou. Ih, os bichos já vão começar. Bom, a gente conseguiu fechar aqui. Está muito estranho, mas tudo bem. Fechamos aqui. Agora temos que fazer essa madeira aqui. Eu não sei como é que é essa madeira. Deixa eu ver. Bloco de madeira refinada. Deixa eu ver. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Aqui não. Eu quero fazer essa bancada dois para ver o que é, galera. Eu sei que eu tenho aqui coisas. Eu tenho isto. Eu quero ver se essa madeira aqui serve. Se for essa madeira, aí beleza. Deixa eu ver aqui. Pior que é. Pior que é. Então, eu tenho um pouquinho aqui. Já dá para fechar ali. Oi. Pronto. Pronto. Aqui está fechado. Agora eu precisava ver se tem porta. Vamos ver se tem porta. Aqui. Janela, bigorna, fornalha, porta. Tem porta. Vai precisar. Barra de cobre. E duas madeiras refinadas. Barra de cobre. Como é que faz essa barra de cobre, gente? Que tenso, hein? Eu acho que é para fazer nessa bancada nível dois aqui. Essa bancada dois. Ganhe receitas adicionais. Eu acho. Ai, meu Deus. Que medo. Eu acho que deve ser, hein, gente? É, eu não tenho nada aqui. Eu vou ter que pegar madeira. Está cheio de bicho por aqui, cara. Vou pegar essa árvore aqui mesmo. Quantas vieram? Três madeiras. São oito, né? Oito. Perfeito. Vamos lá. Rapidão. Para a gente finalizar o vídeo, eu vou terminar fazendo essa bancada. E depois eu vou ver como é que faz para fazer uma porta. Vamos fazer aqui essa bancada dois aqui. Melhoria. Ah, é a melhoria nessa bancada mesmo. Aí adiciona outras receitas. Certo. Que outras receitas? Bloco de madeira. Bloco de... É, a única que eu estou vendo aqui diferente é esse bloco aqui. Vamos ver aqui. Borna, baú dois. É, fornalha. Eu acho que eu vou precisar dessa fornalha, hein? Três mais dez pedras. Talvez precisa dessa fornalha aqui para derreter minérios, exatamente. Então, vai ficar para o próximo vídeo, galera. A gente vai fazer a fornalha para a gente derreter o cobre e fazer a barra de cobre para fazer a porta que a gente precisa, certo? Então, é isso. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais também, porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal. E não se esqueça a hashtag Dricks30k, certo? Compartilha o vídeo, compartilha o canal com seus amigos. Me ajudem aí a gente chegar nos 30k o mais rápido possível, galera. Lembrando que quando chegar nos 30k, eu vou sortear uma aqui de Ark Survival Evolved, certo? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.